Oi, amigos! Tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal Porque tá indo a galera toda para um passeio, a gente tá aqui em Bonito E a gente tá indo pra onde, Ana? Rio Sucuri, fazer flutuação Rio Sucuri, meu Deus! Gente, juro, lá aparece cobra, só que tipo assim, é normal, né, Ana? É, aham! Sempre tem, ela não faz nada, não ataca É, não ataca nem nada e a gente tá indo agora pra esse passeio No Rio da Cobra! Vem, mamãe, vem! Vem, mãezinha, vem! Então é isso, deixa muito like aí nesse vlog, regaça o dedo no like Se inscreve no canal, a gente tá rumo a 12 milhões Então vai, se inscreve, compartilha todo mundo, ativa o sininho Sai vídeo toda terça, quinta e sábado, sete horas da noite Segue no Instagram, crescendo o sininho pra vocês E comenta aqui o que vocês querem assistir no canal esse ano de 2022 Calma, mamãe, nós tão indo, calma, cara! Ai, deixa eu... Obrigada, amor! Ó, vai lá, né, tia Débora Pra mãe entrar aqui Ai, cansei A Ana já foi lá? Já Ah, então tá! Não? Não era só porque o Sofric tinha falado que era pra vir Aqui, mas então vambora agora, cara! Tá feitado aí pra vocês, irmão! Tá ótimo! Nós iremos viajar, vovó, nós iremos pisciar, mozinha! Ela tem que ficar só o óculos assim, ó! É! E eu tô com o óculos aqui também, ó! Peraí, pô! Acho que essa foto... Ah, não, é só que essa foto é o piscinho, né? É isso, galera! Vem! Lá, deixa eu te falar um negócio pra vocês Lá é lindo! Aí tem foto! Ah, é a xixinha do lugar, gente! Vi por foto lá! É lindo, então! Tô super empolgada! Chegamos aqui no lugar pra colocar a roupa, gente! Pessoal, já almoçaram? Não! Tomamos um café da mãe reforçada! É! Beleza! Bom dia, então, mais uma vez! Meu nome é Fabiano, vou ser o Guia Lembrando, tá? E, galera, já estamos aqui! Todos de roupa! A Maria Alice ainda não tá com a roupa dela, porque é bem quente! E tá muito calor! Então a gente vai colocar quando chegar lá no lugar de... Futuar e tal! E eu estou muito empolgada! Puchuca! 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 Ô, Puchuca! Você não tá animada, não, cara? Você não tá, não, meu! Oi? Puchuca nem faz ideia do que tá indo fazer! Bora! Partiu! E já estamos aqui no carro, indo pro lugar, pro Rio da Sucuri... Rio da Sucuri... É, papai! Ontem vira uma cobra lá! Ontem, gente! Dizem que ele não vai entrar! Vai, sim! É isso aqui! Gente, lembrando que isso aqui é só nossa turma! Só nossa turma tá lotando tudo! Galera, estamos agora fazendo uma trilha, 400 metros! Vai ficar com a Sucuri aqui... Porque é pra gente chegar lá no Rio! 50 minutos no Rio! Vamos ver como que a Marilice vai agir e reagir, né? Porque ela enjoou muito rápido das coisas, então não sei! A Sucuri tá aqui, vamos fazer uma trilha! Lembrando que a água é transparente desse modo por conta do mineral que é o calcário, tá? Tá! Acabar grudando na matéria que é mais leve e levando pro fundo, sedimentando! Por isso que durante o nosso passeio, nós não podemos nadar, pisar no fundo do rio, é sempre flutuando! Se tocar no fundo, essa matéria orgânica vai subir e estragar o próprio passeio de vocês! Assim, sombrando a água, tá? Aqui? Essa aqui é a piraputanga! Essa é a piraputanga! Piraputanga! O mais escurinho lá, o corinho batá! Prima, a característica do dourado, pra reparar bem nele, é na cara dele! Ele tem a boca grande, os dentinhos serrilhados, tá? Tem a cauda também puxada por laranjado, porém aquela listra preta que você vê na piraputanga ali, ó! Que se estende pro meio do corpo! O dourado só tem na pontinha do rabo mesmo, só no rabo, não vai pro meio do corpo, tá? Já estamos aqui, gente! Maria Alice, ela só quer ficar na água e ela não aceitou a gente dobrar esse braço que nem a gente dobrou o outro! Eu acho que eu não vou fazer a flutuação nunca na vida, eu vou ficar de boa! É, a Zavili também vai ficar aqui! Ela quer ficar só na água! E nós estamos aqui na água, né, mamãe? É isso mesmo! E estamos aqui no barco! Aguinha da Maria! Ó, a diversão tá sendo aqui, gente! Eu pegando a água do rio e jogando na Maria! Porque a gente não ia conseguir ir com ela ali flutuando, então a gente veio aqui no barco mesmo! E ela tá, mano, ela tá quietinha! Não sei se ela tá, mano, mas se ela tá quieta, ela tá! Que é coisa impossível! Eu consegui dobrar a outra mãozinha dela, ó! Foi um custo, mas deu certo! Deu certo, dobrei as duas! A galera tá ali na frente! E é isso, né, Gerson? A Letícia tá aí atrás! Estou procurando a sobrinha pra mim! A gente não são hoje! Vamos embora! Bora, né, mamãe? E seguimos aqui! Maria vendo os peixes, né, mamãe? Tá vendo os peixes no seu ano de jogo? Que garrafa lá não, pelo amor de Deus! Tá vendo a árvore, papai? Olha, Maria, que tanto de coisa que você quer descer! Você quer ir lá um pouquinho? Para dizer, Felipe! Vamos descer com ela lá? Aqui, meu lado! Depois a gente coloca aqui, a gente dá ela pra Letícia, assim, pra tia Débora! Tchau! 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 Entramos no rio Maria Alice começou a reclamar A gente subiu pro barco Agora ela tá aqui mamando Minha mãe tá aqui também Tia Débora não quis descer, né Tia Débora? Não vai descer? Nem um pouquinho? E eu tô aqui olhando as águas Pra ver se eu encontro um sucuri Pra me entregar e levar pra minha casa Corajoso mesmo Corajoso mesmo, é o aqua mesmo Gente, o sono que a Maria Alice tá Não dá pra escrever no Gibi Comendo um biscoitinho Né, mamãe? Soninho, gostoso, né, peixão? E estamos aqui O pessoal tá lá na frente Não sei se vocês conseguem ver Joga, tá aqui também, né Joga? O Sérgio não tá aguentando mais Perguntou quanto tempo, nove minutos Chegamos no fim do passeio Gente, olha o tanto de peixe que tem aqui, meu Olha isso Que mara que é É o peixe Maria tá vendo os peixes Ela gostou Ela gostou Você não quer ir lá, né, mamãe? Você é VA, que é igual o seu pai É o bicho? É o peixe, 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 peixe Gente, o que que acontece? Eu acho Eu acho que meu áudio tá péssimo Ótimo que não está Conferi aqui É porque eu deixei meu celular molhar Enfim, eu fiz o story e percebi que meu áudio tava ruim Mas não tá, na câmera tá bom Deixa eu falar com vocês Finalizando o vídeo aqui Vou fazer um resumo sobre o passeio Já estou aqui deitada E não consegui filmar muito pra vocês Por quê? Porque foi uma confusão, gente Foi uma confusão O passeio foi incrível Eu nem desci Eu só desci aquela hora que vocês viram É... Não é bom colocar o pé no chão Por quê? Eu acho que vocês viram o rapaz falando Porque sobe areia Depois é uns 10 minutos pra areia baixar Só que a água não fica tão azul ali no lugar Só que eu tive que colocar o pé no chão Pra eu pegar a Maria Alice Entendeu? Então eu tinha que fazer isso Senão eu não conseguiria pegar ela E aí, então eu não aproveitei Não aproveitei nada a flutuação Não aproveitei essa parte Não consegui olhar pro fundo Por quê que eu não deixei a Maria Alice no barco? Porque eu sou bitolada Ela tava chorando Eu não consigo ouvir ela chorando E aí eu fico desesperada Então eu fiquei desesperada em muitos momentos Ai, isso é horrível Eu tenho que trabalhar isso em mim Eu preciso de terapia, inclusive Porque é normal Sabe? Criança tipo resmungar E tal, etc Só que eu não sei lidar com isso ainda Então eu optei por ficar o tempo todo com a Maria Alice E aí eu não aproveitei o passeio flutuando Fiquei no barco Certo? Certo E aí não tinha muito o que filmar, gente Ficamos no barco A Maria Alice mamou E tal Teve uma hora que ela ficou quietinha Só observando a paisagem Depois ela deu fome Mamou Depois comi um biscoitinho Fez 50 minutos, né? De barco E foi isso que a gente fez Então Aí o que acontece? Eu tava com a Maria Alice segurando ela Então eu não conseguia pegar o celular Tava toda a galera flutuando Então não tinha que filmar as pra mim ali E etc Por isso que eu não consegui filmar tanto Resumindo Passeio bom Mas recomendo que vá só você E a sua galera Sem criança Apesar que o Joca é criança Cinco anos Mas entendeu? É criança mais independente Ele desceu, nadou Depois ele cansou Subiu no barco Depois ele foi e desceu de novo E tal Digo criança tipo de um ano Dois anos Entendeu? Assim Mas fora isso É maravilhoso Recomendo muito Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi a primeira vez na Maria Alice também Nela Gostou muito dessa pós da idade Entende muito E é isso, né? Mas... Ela gostou da água em si Da água Da água ela gostou Ela não gostou da correnteza ali e tal Mas enfim Faz parte E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiverem gostado deixa muito like Se inscreve no canal A gente tá arrumando 12 milhões Não vai esquecer a compartilha Todo mundo ativa o sininho Sérgio de todo terça Quinta e sábado Sérgio de sete horas da noite Segue no Instagram E comenta aqui Se você quer assistir no canal Esse ano de 2022 Tá bom? Eu espero que eu tenha explicado aqui Do melhor jeito Se eu não tiver explicado também A gente releva Eu tô grávida Eu penso as coisas E falo outra Na gravidez A gente fica assim Eu penso uma palavra E eu troco a palavra Ai, tá uma loucura Mas é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau